Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo dica da Yamaha aqui. Desta vez, uma dica muito importante para você que vai viajar, principalmente vai pegar avião, vai despachar aí a bagagem para fazer sua pescaria. Estou aqui com a minha bolsa de pesca, tá? Aqui só tenho iscas artificiais, linhas, ferramentas, alicates, faca e tudo mais. O problema é que essas bolsas que a gente pesca, essas bolsas de pesca, são facilmente abertas, mesmo que você coloque um laque no zíper, pode ser aberto facilmente e depois botar um outro laque aqui no lugar. Então normalmente você chega em aeroportos, tem aquele pessoal que faz o... embala a tua bagagem passando um plástico, né? Então você tem uma possibilidade de fazer de uma maneira mais eficiente, mais rápida, ou tão eficiente quanto, mas com muita economia, ó. Você pega plástico filme, tá? Muito fácil encontrar e baratinho. E você passa por toda a bolsa de pesca, tá? Você passa por toda a bolsa de pesca, várias e várias voltas. E com isso, nós vamos deixar nosso equipamento bem protegido, para que você não chegue no final da sua pescaria lá, e esteja uma descoberta desagradável de estar faltando alguma coisa que você tinha separado na sua bolsa. Então isso aqui é uma maneira fácil e prática, que não é todo o aeroporto que você vai encontrar essas empresas que colocam... que ajeitam a sua bagagem, né? Com esse sistema de emplastificação. Então uma maneira caseira de você fazer isso é pegar aquele velho e conhecido plástico filme, que você usa na sua casa para guardar o alimento, e você vai fazer isso aqui, ó. Várias voltas na bolsa, desse lado, do outro lado, e você vai fazer várias e várias, né? E vai economizar, e vai ter garantia que o seu equipamento vai chegar lá no destino final, sem faltar nada. Então tá aí a dica, plástico filme também o pescador pode usar na hora de embalar a sua... e o seu equipamento de pesca e despachar nos aeroportos aí. Fica com essa dica aí, e nunca vai te faltar equipamento na hora H lá. Ah, faltou, tá faltando alguma coisa, o que te pegaram? Pode acontecer, tá? E lembrando que as companhias aéreas, no máximo, vão te ressarcir, não vão ressarcir com coisas que faltam na bolsa, mas ressarcir se faltar, se faltar uma bolsa, vão te devolver a preço internacional, essa regra, não mais do que 500 dólares, dá por volta de 2 mil e poucos reais, tá? Dá essa dica aí, plástico filme passa bem na bolsa, fica bem embalado, e aí você tem a garantia de chegar no seu destino sem faltar nada. Até a próxima dica e amarra aqui com vocês. Tchau. Tchau.